Oi gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindo para mais um vídeo e hoje eu trago para vocês comprinhas, tá? Tem comprinhas da Natura e da Avon também, tá? As comprinhas da Natura foram todas de dezembro, tá? Já até tem vídeo no canal de resenha de alguns, tá? E agora da Avon foi de dezembro, só que chegou agora essa semana, então vou mostrar tudo para vocês, tá bom? Então vou começar mostrando para vocês da Natura, tá? Primeira comprinha da Natura foi essa aqui, ó, essa caixinha, né? Maravilhosa aqui da Natura. Essas comprinhas, essa aqui especificamente que eu vou mostrar foi com a minha consultora Karina, tá? Foram dois perfumes de lançamento de dezembro, que foi esse aqui, ó, o Biografia Assinatura, inclusive já tem resenha no canal desse maravilhoso aqui, tá? Vou mostrar aqui o frasco para vocês. Aqui o frasco, ó, esse frasco lindo que foi reformulado, né, da linha Biografia, tá? Esse maravilhoso aqui, tá? É... Não vou falar de preço, vou deixar passando para vocês aí o valor de cada um, tá? Porque para me lembrar agora de cabeça eu não vou lembrar. O próximo foi esse aqui, ó, é o Morro de Salto Alto, tá? Com essa caixinha maravilhosa aí nesse tom rosê, né, bem lindo. Vou mostrar aqui o frasco, esse frasco aqui é maravilhoso, lindo, lindo, lindo. Também tem resenha no canal, vou deixar aí nos cards para você ir lá conferir, tá? Olha esse frasco. Que frasco lindo, né, nesse tom aí, rose gold, cromado em rose gold, lindo, 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 tá? É... Maravilhoso esse perfume. A próxima comprinha foi pelo site da Natura, que estava em promoção, estava com muitas promoções assim maravilhosas, promoções incríveis, tá? Aí eu comprei no site, né, da Natura, eu comprei um backup desse Unasensis, tá? Estava sendo um preço assim irresistível, ele estava no valor, ele saiu no valor com desconto, cupom de desconto, saiu no valor de R$69,00, se eu não estiver enganada. Mas vou deixar passando para vocês aí, tá? Para o valor certinho que eu paguei nele. Eu até abri, mas é um backup, tá? Esse maravilhoso aqui, ó. Eu não ia fazer backup porque o meu está bem cheinho, mas com esse valor aí realmente não deu para resistir. Então eu quis garantir o meu backup, tá? Esse foi no site, como eu falei. E no site também eu comprei esse shampoo aqui, ó, liso, longa duração, essa linha Soul, tá? É de 400ml, tá? Comprei só o shampoo para experimentar. Aí comprei também dois sabonetes líquidos, ó, nessa linha Soul também, tá? Foram dois. Sabonete líquido fresco para o corpo, tá? Pele macia e perfumada, 200ml cada um, tá? Nunca usei esse sabonete líquido da Natura, vou usar até estar, ver se é bom. Imagino que sim, né, produtos da Natura, porque são produtos bons. E aí nessa comprinha que eu fiz no site, veio essa mostrinha aqui para mim, ó. Essas três amostrinhas aqui, ó, do Ecos, é, Ecos Alma, tá bom? Três amostrinhas que eu ainda, eu já abri aqui para sentir o cheirinho, mas ainda vou experimentar melhor. Quando foi na outra semana, entrou em promoção o Una Blush, E aí com o cupom de desconto, eu também quis trazer para a coleção mais um backup, que foi esse aqui, ó. Una Blush de Natura, tá? Esse meu é um backup. Estava num preço maravilhoso. Eu paguei 93, se não estiver enganada, com cupom de desconto. Então não deu para resistir. O meu, no último vídeo que eu mostrei para vocês, ele já está bem usadinho, né, Então eu fiquei preocupada de ficar sem e quis, ó, garantir mais um backup para mim, tá? Eu nem abri, tá? Não quis abrir, não. Vai ficar fechadinho aqui, tá bom? E ainda da Natura, uma comprinha que eu fiz... Ah, falando do Una Blush ainda, Essa semana... Essa semana? Esse início de semana, ele estava numa promoção melhor ainda do que eu paguei, tá? Eu até compartilhei no meus stories do Instagram, que ele estava numa promoção muito maravilhosa. Assim, ele estava na promoção, mais um cupom de desconto, mais desconto, ele saía por R$79,90. Preço maravilhoso, né? Maravilhoso. Então se você não me segue no Instagram, vai lá, me segue, que eu sempre compartilho lá. Quando eu fico sabendo de promoções, dessas promoções aí maravilhosas, cupom de desconto, eu sempre compartilho lá. Compartilho por lá também, tudo antes de vir aqui para o canal. Então você vai ficar mais atualizado, né? Sempre que vai chegando as novidades, eu compartilho lá também, tá bom? Aí a minha construtora, Karina, me disponibilizou umas amostrinhas do lançamento, né? Que está na Natura, que é esse aqui, ó. Luna Fascinante, tá? Ela me mandou um WhatsApp e falou que tinha disponível para mim. Aí eu fui lá retirar com ela essas amostrinhas aqui. Aí ela me deu de brinde, de brinde, lembrancinha, essas duas... Esses dois olhos aqui corporais, ó. Ecos Maracujá. Olha o trifásico. É um de Maracujá e um de Pitanga, olha. Bem lindinho, são miniaturas. São de 30ml cada um. Deixa eu tirar aqui, eu achei tão lindos. Bem lindinho, olha. 30ml, coisa mais linda, né? Dá para vocês verem aí? Acho que dá, né? Ó. E eles vieram em edição especial de Natal, né? Acho que para colocar na árvore de Natal. Porque esses dois negocinho aqui pendurado, tá? Então aqui foi uma lembrancinha da minha consultora, tá bom? Ela me deu também uma amostrinha do Ilia tradicional, né? Eu não tenho... Eu acho que eu até senti uma vez essa amostrinha, mas não me despertou interesse. Vou experimentar outra vez para ver se agora ele vai me causar interesse ou não, tá? E o Luna, esse Luna lançamento agora, que é o Luna Fascinante. Vou colocar num decantezinho e vou fazer o teste para vocês, tá? Eu tenho inclusive quatro decantes, quatro amostrinhas. Essa daqui foi uma aminha minha, a Paula, que me deu. Ela também é consultora da Natura, mas ainda não tinha comprado nada com ela. Aí ela me deu essa amostrinha e a minha consultora oficial me disponibilizou essas três aqui para eu testar e compartilhar com vocês, tá bom? E da Natura foram essas, só que aí tem mais uma comprinha para chegar, que foi agora em janeiro que eu fiz essa comprinha também, que entrou em promoção, juntamente com... Quando eu falei da promoção do Luna Blush, o Luna tradicional também estava na mesma promoção. Ele ficava por R$79,90, então eu comprei ele, só que ele está para chegar. Então, quando ele chegar, eu vou fazer o vídeo de novinhos na coleção, eu mostro ele junto com esses novinhos aqui também. Antes de eu mostrar para vocês as comprinhas da Avon, eu quero pedir para você que é novo, por aqui, chegou aqui agora, ou caiu aqui de paraquedas e não é inscrito aqui no canal, eu quero fazer o convite para você, tá? Eu sou a Fabi Belarmino e te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Eu quero pedir para você também deixar o seu like, que esse like é muito importante e ajuda aqui na divulgação do canal, tá bom? Então vamos lá às comprinhas da Avon, tá? Foram pouquinhas coisas da Avon que eu comprei. Vou começar falando das comprinhas que eu fiz para a minha filha, que ela já pegou tudo, né? Quando chega as coisinhas dela, ela já pega e já leva logo tudo, que foram alguns kits de atividade infantil, de desenhar, de pintar, de escrever. Eu peguei três kitzinhos para ela de personagem mesmo da Disney, só que ela já pegou, já está com ela, tá bom? Agora vamos lá às minhas comprinhas. Eu vou começar por esse livro aqui que eu comprei, Me Poupe, da Natália Arcuri, que são dez passos para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso. Então vou ler, tomara que funcione, viu? Não, eu achei legal a ideia, né, do livro. Eu dei uma lá na revista, falava um pouquinho sobre a intenção do livro e eu achei interessante e comprei, tá? Foi R$19,99, tá? Esse livro aqui, da Natália Arcuri, Me Poupe. Aí comprei um descascador e boleador de fruta verde, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Que é esse aqui, ó, esse descascadorzinho aqui básico, né, que a gente sempre usa muito, então eu estava sem, e aí resolvi comprar. Ele a gente usa para descascar, né, descascar com esse lado e esse daqui para tirar fruta, né, usar frutas. Então, esse daqui foi R$4,99, tá? Comprei o Renil, ó, vitamina C. Eu estava querendo comprar, na verdade eu queria comprar mesmo. Era da... O que é o nome da marca? Esqueci agora. Ah, esqueci, eu queria comprar. É de uma outra marca aí, que vende, eu lembro, que vende na... Nas... Que vende na Riachuelo, vende na Renner, mas eu não achei. Nesses últimos dias que eu procurei, eu não achei. Então, aí na Avon entrou em promoção. Dava por R$79,90, tá? Olha aqui, ó, o fracinho dele. É esse Renil, vitamina C. Assisti algumas resenhas antes de comprar. E é muito bom, né, esses produtos, assim, para a pele, para cuidados da pele. Então, eu vou testar. E logo eu vou mostrar para vocês um... Logo eu vou fazer um vídeo para vocês com os meus produtos de cuidado de pele. Aí, se eu já tiver testado, eu já falo um pouquinho sobre ele, tá bom? E por último da Avon, uma comprinha que já tinha virado até uma novela, tá? É, deixa eu ver a chance aqui, tá? Faz tempo que eu estava interessada nesse perfume, né? Foi um perfume que eu comprei. E eu estava querendo muito ele, porque várias pessoas falando muito bem que ele era muito bom, que não parecia um perfume Avon, que é um perfume muito gostoso, um perfume que parecia perfume importado. E aí eu estava bem curiosa, bem curiosa. Porque aí eu sou aquele tipo de pessoa que só compra as coisas na promoção. Gente, eu compro só na promoção. Posso estar querendo muito, muito, muito. Talvez eu tenha comprado alguma coisa fora da promoção, sim. Mas, assim, muito difícil. Eu sempre espero promoção. Então, teve umas três ou quatro campanhas que esse perfume veio na promoção, na Avon, com preço, assim, bem maravilhoso. Se eu não estiver enganada, era R$36,00 ou era R$38,00 o valor final, né? Porque é sempre R$37,99, R$35,99. Então, o valor exato, ou era R$36,00 ou era R$38,00. E todas as vezes que ele veio, eu pedi e ele não vinha. Porque eu acho que aqui, não sei se aqui em Manaus, as campanhas são um pouco atrasadas, né? Das outras localidades do Brasil. E aí sempre esgotam, né? Como aqui eu acho que é um pouco mais atrasado, e como sai na promoção, os outros lugares pedem. E aí vai acabando, né? Eu acredito que seja isso. Porque umas três ou quatro campanhas, assim, direto que veio na promoção, eu pedi e nenhuma veio. Tanto que eu até desisti, né? Aí falei, caramba, não vou pedir mais. Aí quando foi essa última vez, veio na promoção, não veio nessa promoção maravilhosa que eu tenho que ter essas quatro vezes aí, né? De menos de R$40,00. Porém, veio na promoção também. Eu falei, agora eu vou pedir. E aí eu fiquei preocupada de acontecer novamente isso, né? De acabar e não chegar aqui pra mim. Mas ele veio, a novela acabou e ele chegou aqui. E é esse perfume aqui, ó. O Faroe Infinity da Avon, tá? Eu tava muito ansiosa. Eu tava querendo muito esse perfume pra experimentar. Eu tava muito curiosa. Muitas pessoas falaram muito bem desse perfume, né? E eu não conheço. Nunca senti, nunca usei. Aí fui lá e comprei, ó. Ele vem, inclusive, nesse frasco aí que mudou, né? Acho que agora os frascos são esse. Ouvi dizer também que quando a mudança de frasco eles foram reformulados. Então eu não sei porque eu não conheci antes. então eu não posso falar nada sobre isso. O que eu posso falar é que realmente é um perfume muito gostoso. É um perfume muito gostoso mesmo. Que eu já usei. Já testei, na verdade. Ai, que delícia. É um perfume muito gostoso mesmo. E que... Vou fazer os meus testes aqui, né? E vou fazer uma resenha porque eu acho que vale muito uma resenha desse perfume. Porque realmente ele é um perfume bem maravilhoso, tá? Na minha opinião. É feliz que dessa vez deu certo, tá bom? Então, de comprinhas foram essa, tá? Como eu falei, as comprinhas foram de dezembro. A não ser da Avon que o catálogo foi de dezembro, né? Eu anotei o catálogo de dezembro só que chegou essa semana. Mas foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir o vídeo. Um beijo, ó. Pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.